Obrigada! Amor, você é maravilhosa, obrigada! Você é maravilhosa! Você é incrível! Ah, sem parar com essa coisa de você achar uma porra com mulher! Não, mas eu tenho... Você é foda! Amor, você é foda! Você é foda! Cara, eu amei muito! Adorei essa blusa? Linda, né? De pêsseis? Não... Também não! Obrigada, obrigada, obrigada! Muito obrigada! Tá cheia de coisa! Não, pra tirar o quê? Peraí, não faz isso não que tem câmera! Ai, meu Deus! Mas quando tirar aqui, ó... Vai sair uma chuva, deixa! E eu achando que vai subir! Fala, louca! Não, mas eu posso falar... Tem um que eu fui pra casa, não sei o quê... Um que eu achei só hoje! Mentira! Não, na verdade! Eu posso falar... Foi uma das coisas mais lindas do mundo! Você tá falando sobre maternidade! O que eu mais quero nessa temporada é justamente isso! É justamente falar sobre isso, juro! É assim, é o que... Ah, é o que eu mais quero ouvir, o que eu mais quero falar, sabe? Tem tanta coisa relacionada à maternidade, né? Que a gente... Muita coisa que não se fala... Sim! E muita coisa que... Que a gente, às vezes, evita falar porque ele é... A gente... Artista, assim, por exemplo! Porque ele leva a gente pro lugar de exposição... Sim! Que às vezes você fica intimidada em falar... Mas essas trocas têm que acontecer, cara! Sim! A gente é julgado! Eu tava falando que tava passando mal na gravidez, e falava... Nossa, você tá muito feliz! Eu tô muito feliz! Mas eu também passo com dificuldade, né? Não, uma coisa eu tenho que falar... Imagina! Não, e mesmo você passando mal pra cacete e trabalhando nesse ritmo... Já é maravilhoso, sabe? Acho que é foda! Porque você poderia não trabalhar, cara! Eu poderia, mas eu não seria feliz! Querido, isso é maravilhoso! Você que é! Você que é! Nós somos! Nós somos! Ih, gostei dessa autoestima, hein! É, mas tem que ser assim! Adorei! Gostei! Obrigado! Obrigada! Ah, que alegria! Muito obrigada, querido! Eu que agradeço, tá? Obrigado! Pra quê? Desculpa, quê? Você tem alguma pergunta pra fazer pra mim, não? Não! Tá! Então, eu li lá que eu preciso fazer xixi, não vou fazer xixi na calça! Pois é! É! Porque assim, eu acho, gravidez, a gente só pensa merda! A gente fica nove meses pensando todas as possibilidades ruins... É! Que poderiam acontecer! Imagina se você... Eu, pelo menos, sou assim, porque eu sou um pouco neurótica! Não, eu também! Fico desesperada! Imagina se você não tivesse o que se preocupar além disso! Se fosse você viver só essa gravidez intensamente! Se enlouquecer! É! Não, eu tô muito feliz também, descobrindo... Ah, me descobrindo como mãe e como mulher continua trabalhando! É isso! Pra mim, quando eu acabei... Eu não falei isso lá, podia ter falado! Quando eu acabei, quando acabou a licença maternidade... Cara, eu sofri pra voltar, mas eu voltei muito feliz, assim, de saber que... Lembro que quando eu entrei no estúdio a primeira vez, que eu gravei uma coisa, eu falei... Eu também sou isso aqui, sabe? Ai, que legal! Tá aqui de volta! Ai, que bom! Saber que dá pra ser mãe e voltar a trabalhar! Tipo assim, agora... Por exemplo, eu mostrei... Eu beijei o Rodrigo Santoro... Eu tô grávida! Eu falava... Meu Deus, que absurdo! Cara, tô grávida, sou mulher, tenho meus desejos... Nós temos que ser quente e somos muitas, graças a Deus! E eu que ia te dar um beijo... Depois eu falei, vou dar um beijo, vamos falar que eu tô beijando a grávida! Não, mas o Rodrigo Santoro meteu a língua! A língua? Não, a língua não! Mas eu gosto demais de pensar que foi! Deixa eu dormir com essa imagem! Minhas redes sociais... Eu tenho uma rede social... Ah, sim! Que é o Instagram, que agora eu tô engatinhando ainda, aprendendo a andar um pouquinho... Mas... Começando a curtir! No Instagram! Então sigam... Ah, tem câmera? Tem! Fala você, você tem muito! Sigam! Cadê? Arroba Rodrigo Santoro! E diz sigam, arroba Marina Rui Barbosa! Sacanagem! Não vai fazer nem diferença! Tem tanto seguidor! Aí eu consigo destruir aquela... Você consegue! Sacanagem! Uau! Esta criança... Que está em sua... Em seu ventre... Sim! É... Eu sei que você ainda não tem nome pra ela... Mas minha pergunta é... Você já... Apesar do vômito... E de todas as coisas desconfortáveis... Você já se sentiu... Num lugar... Parecido com esse? Não! Jamais na minha vida... Me transformou... Já me transformou desde o começo... Tive que ficar dois meses deitada... Já me fez ver a vida de uma outra maneira... Eu já não consigo imaginar a minha vida sem essa criança... Já não sei... O que que eu achava bom... O que que eu não achava... Porque agora eu só penso em... Meu Deus... Daqui a pouco ela vai estar... E todo o meu foco já é... Ela... Pra todo sempre... A boa notícia é que só melhora... Então vamos até um filho junto... Pelo amor de Deus... Obrigada... Obrigada... Obrigado eu querida... Muito obrigada... Ótimo... Rara oportunidade de... De ser... Sim... 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 Aqui a gente é tipo pessoa física... Não... Sim... Não... E é lindo... E a... A dificuldade do desafio era sempre... Eu não sou engraçado... Como é que eu vou lá... A Cacá... A Tatá é uma... A Tatá é uma máquina... De improviso... De genialidade... Como é que eu vou... Mas o legal é que... Não precisa né... É só você vir... Relaxar... E se divertir... É só... Exatamente... É só... Sem essa coisa que a gente fica protegido... Quando dá entrevista... Eu também fiquei nervosa demais... Estar com você... É que eu não demonstro... Que bebo pra caralho... Mesmo... Grávida... Galera... Abre aqui que eu tô com... Costrofobia... Costrofobia...